Hey, hey! Fala aí galera do Star Hill, beleza? Meu nome é Bruno Nunes e vamos começar mais o Star Hill Reviews e hoje apresentamos Goku Mega House D.O.D. House D.O.D. D.O.D. por que D.O.D.? D.O.D. é abreviativo de Dimension Office Dragon Ball. Vamos conhecer essa versão que pra mim é uma versão de luxe do Goku, uma figura original. Infelizmente adquiri essa peça aqui sem a caixa, queria estar adquirindo com a caixa pra estar mostrando pra vocês e vamos conhecer essa figura fantástica do Goku. E antes de estar começando o nosso review, venho pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal Star Hill Review. É isso aí galera, só clicar aqui embaixo, vai ter o link lá se inscrever, se inscreve lá e não deixe de clicar também no sininho de notificações pra você não tá perdendo nenhum vídeo review aqui no canal. E está a Rio Reviews. Let's go! Vamos conhecer o Goku Mega House. Vamos tirar aqui, vamos começar aqui pelos acessórios. Aqui acompanha uma base, base escrita D.O.D. né, personalizada. Escrito Sou Goku. Escrito também Dimension Office Dragon Ball. Bem legal essa base. Vamos ver aqui atrás. Escrito Mega House. Essa figura que foi lançada em 2015, hein. Uma figura lançamento de 2015 da Mega House. Vamos ver o que acompanha aqui. Uma head, uma head extra do Goku. Aquele óculos lá de... Você capta a energia, o Ki da pessoa, né. O poder de luta da pessoa. Vamos ver, aproximar aqui mais aqui pra... Head muito bacana do Goku. Legal. Uma head extra aí pra você tá trocando. Vamos ver quem mais. Opa, vamos ver quem mais que tem aqui. Tem uma face pra você tá trocando. Uma face extra aqui, ó, do Goku. Legal, focou aqui. Tô com problema de foco aqui na minha câmera aqui, que ela demora um pouco pra tá... É... Focalizando aqui a imagem, mas já conseguimos aqui. Olha só que bacana essa face. Vamos ver quem mais, se tem mais alguma coisa. Aqui são os braços. Os braços pra você tá colocando na figura. E vamos fazer a montagem aqui, né. Vamos pegar aqui o braço, né, do Goku. Vamos encaixar. Vou mostrar aqui, ó, tem um buraquinho. Mostrando aqui pra galera. Você encaixa aqui. Pronto. Pegar o outro. Encaixamos o seu braço. Opa, foi! O que a gente vai fazer? Mostrar aqui a figura, galera. Assim, a base aqui. Ó, galera. Mostrar aqui a face do Goku. Mostrar pra galera, tem curiosidade. Ó, os detalhes, cara. A perfeição desse... Desse Goku. Só que lindo, cara. E o grande detalhe que vocês podem ter... Vou colocar aqui na base aqui. Vamos encaixar ele na base, ó. Tem dois furinhos aqui. Pra gente tá encaixando. Vamos lá. Encaixou. Está colocado na base. Vamos focar aqui mais aqui. Deixa eu me aproximar aqui. O detalhe, galera. Desse Goku, o diferencial é a... A roupa dele. A roupa dele é de tecido, né, galera? Esse é o diferencial desse Goku. Por isso que eu falo pra você que é uma versão de luxe do Goku, né? Deixa eu afastar mais aqui pra galera tá vendo de forma geral. Deixa eu tirar esse saquinho daqui. Deixa aqui. Vamos... Vou aproximar pra gente tá vendo cada detalhe dessa figura aqui, galera. Olha só. Que figura linda. Focando aqui no rosto. E legal o kimono dele, cara. O kimono dele é de tecido. Aqui o laço. O laço do kimono dele tem um metalzinho aqui, ó. Um ferrinho aqui articulado, né? Pra você tá fazendo... Podendo tá... Fazendo vários... Várias poses, né? Muito bacana. Olha que legal, cara. É tecido. Vou baixar aqui pra galera tá vendo. Olha só. Essa figura aqui é perfeita. E pra mim é uma versão de luxe, né, cara? Pelo fato... Desse diferencial, né? Olha só. Olha só que figura linda. Vou virar ele. Pra você estar vendo a costa. As costas. Detalhes das costas do kimono, né? Do Goku. Olha só. Por cima mais aqui, ó. O símbolo. Aqui é um velcro, galera, ó. Aqui é um velcro do laço, né? Que você encaixa. Olha só o símbolo. Que perfeição, cara. Que perfeição. E esse Goku. Vamos abaixar mais aqui. Olha só, galera. Que figura linda. A botinha dele. Os detalhes da botinha. Muito bem feito, cara. É uma figura original. Isso trata de uma figura original. Lembrando que já existe a bootleg dessa figura aqui. Essa daqui é uma figura original do Goku. O que a gente vai fazer aqui? Vamos trocar a face do Goku, ó. Trocando a face é só tirar aqui, ó. Você vai puxar. Aqui o rostinho dele aqui. Vamos colocar a outra face. Vamos ver o diferencial das duas faces aqui. Ou seria? Aqui é um rosto mais... Vamos ver. Vou focalizar aqui. Aqui é um rosto neutro. Sério, né? E aquele é um rosto mais... Digamos... Espantado, né? Mais alegre. Esse rosto aqui, né? Vamos encaixar esse rosto aqui. Que legal, cara. Essa figura aqui. Olha só. Encaixei. Olha só, cara. Que figura fantástica, galera. Muito lindo. Lembrando que essa figura aqui mede 20 centímetros, cara. Aqui é de plástico, ó. Essa parte aqui da roupagem dele é de plástico. E aqui todo aqui, ó. É todo de tecido. A botinha também é um plástico duro PVC. Não é removível. Você não tira a botinha, né? É... Que figura linda. Vamos trocar a face aqui do Goku, né? A head. A head do Goku. Vamos puxar aqui. Puxamos, ó. Tem um pininho aqui. Aqui, aqui. Vamos colocar essa face aqui, cara. Que eu acredito que seja do pai do Bardock, né? O pai do Goku. Vamos aqui focar aqui. Pela cara de mau aqui, ó. Eu acredito que seja o Bardock, o pai do Goku. Vamos focalizar aqui no rosto, né? Na face, pra galera tá vendo. Cara, é o Bardock, né? Você transformou o Goku. Te trocamos a face, né? E viramos... O Goku virou o Bardock com o kimono do... Do Goku, né? Olha só. Que fantástico. Olha o detalhe aqui do... Do óculos, cara. Essa figura, pra mim, galera. Seria... Pra mim, né? Na minha opinião. É... Seria o Hot Toys aí do... Do Goku, né? Do Dragon Ball. De tão perfeito que essa figura é. Olha só. O que poderia ter... Vim também, né, cara? Galera, acho que não custava nada a Mega House ter uma head dele Super Saiyajin, né? Acho que não custava nada. Lógico que existe uma versão desse Goku Mega House dele Super Saiyajin, né? Acho que duas etapas de Super Saiyajin, entendeu? Super Saiyajin 2 e Super Saiyajin 3. Se eu não me engano. Mas não custava nada, cara. Eu só acho que você pega uma... De vez em vez, até o rosto do Bardock, né? Podia vir uma head dele transformada em Super Saiyajin. Ia ser bem mais... Pra... Na minha opinião, seria bem mais bacana. Detalhe, né, galera? É uma figura, assim, que eu não indicaria você deixá-la exposta ao ar livre, né? Na questão de... Da roupa ser de tecido, né? Na questão, com o tempo, ele pegar poeira e o kimono ficar preto, encardido, né? De você ter que retirar o kimono, né? Não sei nem se é possível estar retirando... Acho que é possível você estar retirando o kimono, mas não fica legal você fazer uma lavagem nessa roupinha dele. Eu acredito que essa figura é pra ser exposto num expositor fechado de vidro, né? Pra não ter essa possibilidade de estar pegando poeira, né? E encardir o uniforme, né? Uma figura que você vai passar um paninho e vai limpar nela, né? Então, com o tempo, você deixando exposto ao ar livre, ela vai pegar poeira e vai encardir, né? Vai ficando um preto a cor do uniforme. Então, não recomendo você expor essa figura ao ar livre, se num expositor. É uma figura barata. É uma figura, em média, que custa de 400 a 600 reais. Depende de quem tiver vendendo, né? Você pode até encontrar ela a mil reais, a 300 reais, mas varia, cara. Mas uma figura, pra quem é fã de Dragon Ball, né, cara? Vale muito a pena. Lógico, existe a versão alternativa dela, né? Com certeza é bem mais barata, praticamente idêntica, né? Mas uma figura linda, 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 cara. Figura fantástica. E aí, o que vocês acharam dessa figura, desse Goku Mega House? Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. E esse foi o nosso review de hoje. Se gostou, deixa seu like. Vai aparecer uma sugestão de vídeo. Vídeo aqui do lado, pra você estar assistindo. Vídeo reviso já gravado aqui no canal. É só clicar pra estar assistindo. Vai aparecer aqui do lado, hein, galera? Assista. Fui. E até mais. E até mais. Tchau, tchau. E até mais. Obrigado.